Major, boa tarde, senhor Major. Ó, hoje é dia 4 de 11 de 2023. Cuida bem do meu menino, hein? Cuida bem do meu menino. Me lembro de quando nos conhecemos no trote da minha turma na faculdade. Você sempre sorridente, conversando com todos, o veterano que chamou minha atenção. Vai pra dentro! Passa, 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 passa. Daniel, pegasse um gerro bom aí, Daniel. Hã? Tu é o cara de sonho. Eu vou e se eu achar, eu te pego. Ô, Daniel, se eu sou tu, eu pego uma bacia, enche de milho e bota assim, ó, todo dia antes. E tu dormindo, tu ajoelha no milho e reza um Pai Nosso pelo gerro que tu vai pegar. Nós nos conhecemos na faculdade e uma amiga comentou comigo que a Majus estava afim de milho. Sua beleza é enorme, seu sorriso maravilhoso e sua inteligência é imensurável. Amo todos os detalhes. Nossa, certeza absoluta que eu não vou chegar. A Maria Julia me dizia que vocês são pessoas que juntos somam. Ela tem as qualidades dela e ele tem as qualidades dele. E vocês dois juntos se somam. Você me fez entender que o amor é leve, o amor é verdadeiro e o amor é livre. Só deixe o dito através desses votos. Que amo você, que amo amar você e hoje é mais uma parte da nossa história. E que ela dure até a última batida do nosso coração. É bom que a gente esteja sempre disponível para amar. Que a gente possa sair, que a gente possa beijar intensamente. Que vocês tenham uma vida de sonhos e sobretudo de realizações. Eu viajei no seu olhar, no teu sorriso, nos teus segredos. Eu descobri o que é amar, eu luto aqui. Eu viajei no seu olhar, no teu sorriso, nos teus segredos. Eu descobri o que é amar, eu luto aqui. Eu descobri o que é amar, eu luto aqui.